e hoje está chegando o tempo de das vagas das águas começa a chover vou mostrar para vocês o tamanho desse cururu gente e olha é grande a gente a mãe dele eu tenho que grudar meu dedo aqui e acho que nessas gândulas aqui que solta o veneno gente um besouro perto dele você pega as costas dele como é que é muita gente tem medo de pegar nisso né gente o povo pensa que ele saiu pensa que é naugento mas não é não gente o povo fala que ele é limpo mas tem uma aparência que não é muito bonita e a pedra bem bem rugosa tá sendo um monte de eu não sei nem o que o olho dele e deu um pouco em mim aqui a gente já pega como é que é eu vou mostrar aí de frente e tá correndo de mim eu corro atrás dele lembra gente que ele é muito importante ir para o meio ambiente né lembra que não pode nem jogar sal nem maltratar ele e aí ó esse aqui é bem grande eu já vi maiores pessoal eu acho que vou se inchar aí eu acho que é para se defender se for reparar bem gente ele é bonito né feio não ó a pele dele é muito grande esse a barriga dele tá bem cheia acho que ele comeu bastante besouro já é isso aí gente valeu e aí e aí